Olá pessoas! Que começo de vídeo é esse, né? Oi todo mundo! Vou vlogar o meu final de semana, porque durante a semana é sempre muito complicado e deixa eu tirar meu cartão de crédito daqui Vou vlogar o meu final de semana, porque durante a semana é sempre muito complicado, por conta da cervejaria e esse final de semana eu vou fazer bastante coisa, tipo, vou corrigir a minha raiz que eu pintei e deu caquinha vou... tá dando barraco na MTV vou... no shopping, daqui a pouco, trocar meu celular era uma coisa assim, que eu não tava muito afim de fazer, mas é necessário só não tava muito afim, é necessário, mas não tava muito afim e estou estreando aqui uma roupitinha nova, esse ângulo aqui é pants vamos lá pro espelho estou estreando uma roupitinha nova, chegou umas peças lá da UER e esse cropped, ó, é um cropped ele é meio longuinho, então dá pra... mas olha só não gravei muito mais porque tive um surto de raiva eu estepei me ouvir uma pessoa odiosa desprezível e aí o Gabriel teve um surto de raiva por causa de mim e foi embora me deixou sozinha, abandonada o que você tem que dizer sobre isso? foram 15 minutos aí eu me estressei com... que eu cheguei na Vivo e eu já tinha ido comprar o celular na quarta, amor? na quarta fui na quarta, aí não deu pra passar o cartão porque você deu o limite de débito olha que palhaçada até parecei que eu tava passando um carro zero no meu cartão de débito pra não permitir pra ser suspeito aí o cara falou não, vem aqui no próximo dia, saca o dinheiro vem aqui e passa direto, não precisa ficar na fila cheguei aqui crente que eu não ia precisar ficar na fila o cara não tava e só tinha uma fila de celular com umas 20 pessoas na minha frente aí eu fiquei assim tipo... enfim mas é, tá feito o celular tá comprado com alguns ficarem mais pobres tô alimentada mas ainda sinto raiva bom dia é oito horas da manhã de um sábado que sábado mais feliz é, você falou que tá tudo bem porque ontem eu cheguei do shopping e eu não me despedi porque eu nem sei como eu dormi eu só como é que foi, amor? você que acompanhou o processo eu te trouxe um arranjador de cabeça aí te pediu água eu trouxe água até quando vimos que a água estava grima e aí você acordou hoje da manhã com o despertador e... tu vai comigo pro Porto Alegre? vou você tinha dito que não queria ir tinha? não sabia que tu almoçou em Porto Alegre ah, então pra afilar o arranjador você quer ir? vou mostrar contigo aham aham desconfidado tinha um motivo coi e aí eu vou pra Porto Alegre e eu tenho que sair umas 9 horas de casa porque é uma hora e pouco até Porto Alegre é uma hora do 300 para 50 minutos até a última estação mas mas o lugar que eu tenho que ir lá é a Zona Sul então tipo é mais uma hora tan 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 já em boa city tá meio frio né amor tá gostoso porque depois do eu vou tentar com calor desgramido na minha cidade então quando a gente sente um friozinho chegando até a dar um felicidade assim e eu tô com a pele muito estranha isso é umas alergias bizarras mas pelo menos o Silvio Tamar é essa alergia da Aliança sim olha só não tô podendo usar aliança tô saindo com o cara comprometido que feio ahm já que eu falei de cílios eu faço os meus cílios com a Dani em Novo Hamburgo ela atende no Jolie Hair que aproveitar e fazer aquela divulgação maroto e eu vim pra Porto Alegre um pra ir a dentista dentista Carol que atende ali no Barra no Barra Shopping na Zona Sul e vamos fazer várias coisas eu e ela mas hoje eu vou fazer um pareamento dental pela primeira vez na vida eu vou fazer tá vendo? pela primeira vez na vida eu vou fazer algo nos meus dentes cheguei aqui no consultório mais lindo de Porto Alegre com a dentista mais linda gente eu sou a Carol e olha aqui a vista amor sai da vista olha a vista tá certo que hoje dia tá cinza mas se liga nessa vista me conta o que a gente vai fazer eu já na verdade eu contei mas aí tu fala mais hoje vamos fazer um clareamento vamos deixar o dente brilhando lindo e iluminado nossa tá toda descabelada vamos tirar o antes e o depois sim e ela me falou que eu vou ter que ficar um mês sem tomar café e ainda me disse não dá pra tomar um cafezinho um por dia ou um café com leite ainda deixei facilitei a tua vida e camudinho não? camudinho ajuda ajuda? uma aguinha depois pra limpar e mandar com a pasta a escova de dente do lado e tomar um café já pra te dar muito bem não e vocês tem que ver o look dessa mulher que é dentista mais gato mais fashion também da parada que vai me atender num sábado de manhã toda produzida e eu aqui com essa cara eu não tenho nem vergonha na minha cara porque eu sou youtuber de beleza mas cadê a beleza? não tem tipo um adeus a esse sorriso meio amarelo meio enxado todo mundo fala assim comenta nossa Jessica que pele linda e aí? em HD em full HD 1080 a qualidade da imagem mas aí de novo comparaçãozinha que eu liguei o vlog novamente a gente acha bem as amarela por que será que em baixo fica mais amarela? não é lá depende da da limpação também eu tô comendo bastante café ai muito café muito café e eu já fui fumante ah já fui fumante já até acho que pra quantidade de café e cigarro que já rolou na minha vida os danos foram foram bem baixos olha que fashion ela toda toda eu adorei que é cinza não é branco ah viu? fugiu um pouquinho do tradicional acho que isso aqui é isso é agoniante? é eu vou começar a pegar uma de cima que é mais chatinha pode ser um pouquinho não sabe o que é nada contra eu sou profissional mas eu não gosto muito não, 99% da população não gosta eu não gosto muito que mexam em mim minha boca minha boca é horrível né mas a culpa disso é dos filmes dos anos 90 toda a gente se filmou nos anos 90 é bom não, e é cultural ninguém gosta é mesmo eu não gosto olha as máquinas que vocês usam na boca da pessoa e tu ficava todo tipo vulnerável me ligaram nada sem barulho né barulho é pior ainda bem que eu nunca precisei fazer muita coisa na minha boca porque eu sou meio paranoica mas... vamos lá não é tranquilo tá linda agora deixa bem soltinho isso aí já foi ou não? não só isso isso é uma coisa que eu nunca entendi porque que dentista faz perguntas é? não sei responder pelo pônico que eu vi as pessoas comentarem que era fazer esse molde eu achava que era muito horrível mas... e sabe o que que é? é horrível tu sentir lá no fundo da garganta essa macinha mas se tu não se concentrar nisso tipo, nela lá no fundo da garganta ela tentar, tipo, ficar... tentar engolir, sabe? tu... é, tranquilo é, tranquilo mas agora vai arrancar, já tô pouco quer uma coisa mesmo sobe um pouquinho mais na cadeira tu vai ficar mais confortável acabou já? olha lá o barquinho, gente ah, depois de ficar um frisadinho no Instagram tá? tchau tchau xichas Então, quais cuidados eu vou ter que ter com o meu clareamento e quais os próximos passos? Então, assim, hoje a gente fez o de consultório, que é bacana, que tu já sai com resultado legal, com os dentes clareados. A gente vai associar o caseiro, então tu vai usar uma plaquinha à noite para dormir, né? Dorme com ela. E daqui a uns 10, 15 dias a gente vai avaliando, tu vai estar com um sorriso bem claro. Cuidados tem que ter, né? Evitar café, evitar coisas pigmentadas. Gente, isso é muito difícil. Vinho, que é mais feijão, sorrisos, cervejas escuras. Tudo isso tem que dar uma evitada. O dente fica mais permeável, mais poroso, então nessa fazinha tem que ter um sacrifício, tem que evitar. É, não, e depois de ter passado por tudo isso, é melhor a gente evitar mesmo, garantir que o dente vai ficar branco. Mas vale a pena, o resultado é muito bacana e passa muito rápido, tu vai ver. Gente, shopping é uma coisa... Você não sou muito fã de vida shopping, não é, mano? Eu não. É, muita gente. Então agora vamos almoçar. É, é meio prático. A gente já dormiu num shopping uma vez. O resto, as melhores famílias. Enfim, e agora a gente vai almoçar e vamos no Outback, porque o Gabriel nunca almoçou no Outback. E eu vou almoçar com o meu dentista, que é muito lindo, muito maravilhoso. Vamos de galera? Bebê, dá um oi aqui. Tira o pepento do cara. Não, só isso aqui é o Tia Gé, esse aqui é o Tia Gé, deixa eu ver esse papai, então. Deixa eu ver o papai, tá tindo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com muita vergonha, Tia Gé. Vira o Outback e não pedir a cebola. É, não vira o Outback. E tem um neném que tá amando a massa. Tá muito gostosa essa massa, meu Deus do céu. Que gostosa. Olha que coisa mais maravilhosa. A que ponto chegamos no Outback? A esse ponto. Podia abrir a calça. Ah, tá apertando bem o estômago. Olha o seu amor. Uma vez no sushi. Lá no início. Lá no início do nosso relacionamento, a gente foi num sushi e ele abriu a calça. De tudo que eu comi. O que é que eu lembro? Eu não sei se eu digo que não tem como me defender. Segura a câmera. Não, os folhetinhos. Ou se é porque não tem mesmo o que fazer, a não ser se apaixonar. Mas olha essas meias. O pessoal adora quando tu demonstra os produtos. Aí tem do Vader. E tem do Homer. Amor, tô preocupado. Vai rasgar a tua orelha. Socorro, 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 socorro. Bom dia, gente. Ah, ontem não finalizei bem o dia de ontem, né? Porque simplesmente a gente chegou em casa. A senha perdida é umas 11. E eu deitei na cama e dormi até hoje de manhã. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Isso está se tornando muito recorrente. De eu deitar na cama e dormir direto. Tá, é até bizarro. Mas enfim. Aí eu já acordei voluntariamente umas 7 e meia. E o apartamento está super bagunçado. Mas vai continuar super bagunçado. Porque não tem como organizar, não tem móveis. Mas tá sujo, tá lá, enfim. E eu tenho que dar uma arrumada. Porque meus pais vão vir e visitar. Deus, tô morrendo de saudade dos meus pais. Faz, sei lá, o quê? Dois meses que eu não vejo eles. E eles vão vir pro almoço. Então, pelo menos, sabe? Tirar as coisas em cima do sofá. Limpar o chão. Limpar o banheiro. Isso tem que rolar. Olha esse sofá. E esse chão. Isso daqui é uma parte que não tem o que organizar. Porque não tem onde guardar essas coisas. Então... O quarto... Eu tava falando pro Gabriel, essa semana. Né, amor? Hum. Que a gente não... Não serve pra morar sozinhos. A gente não sabe... Manter uma casa organizada. Limpar a casa é uma coisa que parece... Enfim... Parece que eu tava rendo a casa já... Sei lá... Umas três horas e ela tá suja. Ai, ai. Vamos pro esse banheiro, que esse banheiro me espera. Esse cabelo tá lindo, né? Ai... A casa tá limpinha? Tá limpinha. Você já passou pano no chão na casa? Ainda não. Então não tá limpinha. Deixa eu passar agora. Mas o banheiro está arrumado. A roupa está arrumada. O resto da roupa tá sendo lavada. A gente conseguiu arrumar aquele... Arrumar, gente. Não arrumar mesmo, mas... Tá organizado. Dá uma organiz... Também não muito organizado, porque não tá organizado. Eu não sei descrever, mas tá melhor do que tava, é isso. Ai, o banheiro tá limpo. O banheiro tá com cheirinho de limpeza. Eu vou dizer uma coisa sobre morar com homens. O banheiro, gente... O papo é com elas, não é contigo, amor? Ah, ok. Tá. O banheiro... Xixi de homem é muito forte, é só isso que eu digo. O banheiro fica cheirando a xixi. E verdades da vida adulta sejam ditas. Ou você está com a casa limpa e arrumada, que você mesma fez, né? Porque se contratar alguém pra fazer, aí... São dos 500. Ou você retoca a raiz pro cabelo, faz as unhas, se arruma. Não tem como fazer os dois, não tem. Não tem. Eu contei no Stories essa semana que eu fiz uma caquinha no meu cabelo. Eu fui pintar com uma tinta nova. E... Uma tinta nova, assim, em numeração. E fui usar uma tinta mais escura e um pouco mais avermelhada. E aí eu pintei como eu sempre pinto o meu cabelo. Tipo, pintei a raiz e tonalizei o comprimento. Entretanto, a raiz pigmentou super, né? Porque eu pintei ela. E o cabelo não tonalizou, assim, a ponto de unificar. De ficar tal qual a raiz. Então, não enxou o cabelo. E aí, durante a semana, eu fiquei lavando meu cabelo com shampoo de resíduo. Pra ver se dava uma desbotada na raiz. E aí eu só pintava todo o meu cabelo e tudo certo. E não funcionou. Tipo, a raiz continua bem mais vermelha do que o resto do cabelo. E aí agora eu vou ter que desbotar com uma champuzada. Ou um só picape. Que é a mesma dosagem de pó descolorante pra mesma dosagem de oxigenada pra mesma dosagem de shampoo. Tipo, três medidas iguais de cada um. Que passa no cabelo e seja o que Deus quiser. Feito, aplicado só na raiz, a misturinha. Dez minutinhos acredito que vai ser o suficiente. Até porque desbotamento do vermelho tende pro laranja. Então, quanto mais laranjinha ficar e não, tipo, amarelo, melhor. Porque aí mais fácil vai ser pintar e deixar tudo ruim. Gente, essa tinta não desbota por nada no mundo. Ó, veja bem. Estou com algumas mechas meio loiras aqui. A raiz ainda tá meio vermelha. Gente, dá um oi pro vlog. Olha quem tá aqui. Pito, mamis, pônei. Pônei, como você está? Eu tô ótima, nossa, que bom. Eu tô muito bem. Acho que dá pra entrar esse quente aqui. Muito bem. Tudo na Santa Paz. Muito feliz de estar vendo minha pica filha. Eu tava morrendo de saudade. E aí ia pegar essa avenida aqui. Minha filha querida. Quando é que você vai trazer os gatinhos? Quando é que você vai devolver meus gatinhos? Eu sei que você não quer devolver meus gatinhos. Não, vai levar. A Manu não quer que devolva os gatos. Eu vou trazer os gatos quando tiver as roupas guardadas no closet. Os armários são organizados. Eu retorno depois. Se não os gatinhos vão começar a fazer xixi lá por cima daquelas caixas. Não vai dar muito certo. Porque não querem. Isso aqui, ó. É limpinha. Seguimos aqui na função. Tentando descolorir o cabelo. Sem ficar careca, que é o mais importante. Mamis está aqui. Vou passar essa noite com a gente. Não, beija que tá super forte o cheiro. Não dá nem pra chegar perto. No fim, né? Estou nessa função de arrumar o cabelo e de fazer o backup do celular. Inclusive, estou gravando já com o novo iPhone. Agora, a partir deste take para os próximos, até o final do vídeo, vai ser com o 8 Plus. E aí vocês me digam se a câmera é realmente melhor. Eu ainda estou com a película aqui. É uma película que veio no celular, sabe? Enfim, amanhã eu vou comprar a película de vidro. E aí? Agora clareou a raiz. Veja bem. Clareou a ponto de deixar, tipo, o meu cabelo... Tipo, a raizinha que estava bem loirinha. Agora é pintar a raiz para igualar com o comprimento e torcer para que dê certo. Porque abre bem a cutícula. Olha essa parte. Aqui, ó. Mamis não sabe parar quieta, já. Estou com a metade do apartamento, né, mãe? Essa dona maroca. Apelidada carinhosamente na família de furacão. Não, mãe? O furacão Mara. Chegou aqui já causando. Sabe o que é o pior de tudo? Que ela não vai poder fazer feijão para mim. Que eu amo o feijão da minha mãe. Só que eu fiz o clareamento ontem. E agora não boto. Tirando a testa manchada, o cabelo não está mais. Oi, amor. O que você está fazendo? Sim, é cor nova. O que foi, mãe? Não, eu ia chegar aí que eu vou gravar a testa manchada. Eu vou gravar a testa manchada. Sim, é cor nova. Sim, divulgarei em breve. Ela é mais fechada. Aliás, apesar de estar um pouco viva agora, porque, né, eu descolorei o cabelo, decapei. Ela é um tom mais fechado e mais alaranjado do que eu estava usando, que era mais douradinho. A testa está bem manchada, mas... Vou mostrar onde é que o Gabriel fica escondido durante o dia. Olha, onde você fica escondido. Amor, eu queria que tu viesse aqui e ver o backup do meu celular. Eu queria que você viesse aqui e ver o backup do meu celular. Olha, ele fica lá na nossa vaga na garagem. Fazendo as coisas de madeira lá dele. Olha, bonitinho. Mami e amor na cozinha. Vou matar a saudade da comidinha da minha mãe. Mas a sua também é ótima, viu, mãe? Olha só, acabei de fazer minha unha aqui, que amanhã eu viajo para o Rio para gravar. E assim, unha feita por aqui tem sido luxo. A segunda-feira está fazendo o meu trajeto de todas as manhãs. Só que hoje a cidade tá meio excelente e rio. No Badass. No Vledass. Mas eu trabalho duas quadras de casa e tô bem tranquilo. Vou todo dia, saio cinco minutos antes de pegar. É isso aí. Gente, deixa eu atualizar um pouco vocês do que tá rolando. Nessa minha rotina nova, nessa minha vida nova, tá um tanto difícil conciliar vlog. Saber os momentos pra gravar. Porque assim, durante o dia, durante a semana, eu não consigo gravar basicamente o dia inteiro. Porque eu trabalho na cervejeria e lá não pode gravar. Muitas pessoas, inclusive, pedem pra eu falar mais sobre a cervejeria, sobre o que eu faço lá dentro e tal. Só que não pode, sabe? Tem que separar as coisas. Mas enfim. Então hoje é segunda-feira, noite. Já virou pra terça, na verdade, mas enfim. Eu trabalhei hoje o dia inteiro na cervejalia. Acho que as últimas coisas que eu gravei foi ontem. E provavelmente nem foi muita coisa, porque eu fiquei na função de corrigir a raiz do meu cabelo. Que eu consegui. Ela tá bem laranja, bem fluorescente, mas normal, porque eu tive que descolorir. Depois vai voltando a cor normal. E eu vou atualizar vocês, porque eu mudei de tinta. Então, em breve. Muito em breve. E eu fiquei também na função de fazer backup do meu celular e tal. Aí eu trabalhei o dia inteiro. Meu horário de almoço foi isso daqui. Porque eu tive que passar em banco e coisas chatas. E eu saí da cervejeria e vim direto viajar. Agora eu tô no Rio de Janeiro. Amanhã eu vou gravar aqui com a GNT. Tipo, o dia inteiro. E volto na quarta-feira de manhã. Então... É isso aí. E aí eu quis aproveitar esse vídeo, que ficou um vlog meio perdido, mas pra também responder aqui em vídeo um comentário que eu recebi. E é um comentário muito, muito, muito recorrente. Em foto, vídeo e tudo mais. Isso daqui que tá aqui do lado é um produtinho novo da Embeleze, que eu tô usando, testando. Vou contar mais muito, muito em breve. Gente, eu recebi um comentário de uma menina falando assim. Como você lida com a dor dos comentários? Porque quando ela sai na rua, ela não sabe lidar com a repulsa no olhar dos homens e nem com os comentários dentro da família, que isso machuca e tal. E como que eu lido com isso? E eu recebo muito, 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 muitos comentários perguntando como eu lido com essas situações referentes a preconceito dos outros, a comentários, ou até mesmo, tipo, como eu faço pra elevar minha autoestima. E eu simplesmente não sei responder. Eu não sei responder porque eu não me vejo passando por isso. Eu já passei muito por isso na minha vida. já recebi muito comentário, já chorei muito por isso, principalmente vivendo da família, já me abalei muito por isso, mas hoje em dia isso não acontece mais. E eu acredito que muito seja por causa, como que eu posso falar? Da projeção que a gente tem sobre nós mesmos e a gente coloca essa projeção nos outros, como se as pessoas tivessem a mesma opinião que a gente, sabe? Quando a gente não aceita o nosso próprio corpo, tipo, tu se olha no espelho, tu não se sente confortável com a imagem que tu vê, tu coloca uma roupa e tu não se sente bonita, se tu sair na rua e notar que as pessoas estão te olhando, o que que tu vai imaginar que elas estejam pensando? Que tu tá feia, isso, aquilo, repousa, enfim. Agora, se tu sai de casa se achando bonita, nossa, eu tô maravilhosa, essa roupa é maravilhosa, eu tô incrível, as pessoas vão te olhar e tu vai achar o quê? Porque as pessoas estão te achando linda e incrível. E eu vejo isso descaradamente se aplicando a mim. Quando eu era adolescente, quando eu era insegura com o meu corpo, eu via as pessoas me olharem, enfim, e eu já imaginava que elas estavam me julgando de N maneiras e hoje em dia eu vejo as pessoas me olharem e acho assim que elas estão pensando que eu sou maravilhosa, exceto se elas me olhassem assim nesse momento agora, porque eu tô um lixo. Tipo, acabada, quem sou eu? Quanto à família, eu sempre acho que família é mais complicado, porque a gente espera ter na família um refúgio, sabe? Ah, ser aquele lugar seguro pra acalentar suas mágoas e tal. E muitas vezes a família acaba sendo um lugar duro, sabe? Cruel. E eu sei na pele isso, porque eu já escutei muito comentário vindo da minha família que me colocaram pra baixo, que me magoaram. Só que hoje, como a minha visão sobre a Jéssica, sobre o meu corpo, sobre a minha beleza mudou, eu recebo esses comentários de outra maneira. Por exemplo, se a minha mãe me fala alguma coisa, fala, nossa filha, como você engordou, há anos atrás, eu ficaria super mal. Hoje, eu olho pra ela e falo, tudo bem mãe, eu sei disso, mas não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo pessoas de dentro da minha casa ou do meu convívio, enfim, fazendo algum comentário que é gordofóbico. E muitas vezes as pessoas fazem sem perceber que estão sendo gordofóbicas, porque elas foram criadas dessa maneira. Como, por exemplo, ah, você viu? A fulana, ela é tão linda de rosto, né? Eu na mesma hora já vou lá e falo, não, repete comigo, a fulana é tão linda, ponto. Não precisa especificar. Ela não é bonita de rosto, ela é bonita de tudo, sabe? Então, hoje, eu escuto bem menos comentários, até porque, sabem que eu vou responder, que eu vou corrigir, sabe? Então, me desculpa, me desculpa se você entra em contato comigo, com essas questões, e espera que eu dê uma fórmula secreta da autoestima e da autoaceitação, e, infelizmente, eu não sei, eu não sei dizer, eu não sei responder, porque é uma construção diária, é aos poucos, e tem que partir de ti, sabe? Então, me desculpe se eu não soube te responder que, como eu lido com os olhares de repulsa das pessoas, porque eu não sinto que eu sofro olhares de repulsas, e se eu recebo comentários odiosos e coisas do tipo, diferentes da minha aparência, principalmente, sabe? Não causa um efeito negativo, porque eu vejo que isso fala muito mais sobre as pessoas que estão dizendo, sabe? Sobre elas mesmas do que sobre sobre mim, eu acho que gente feliz não enche o saco, e se alguém vem te ofender, ofender a sua aparência, porque, na verdade, ela tem problemas internos com sua própria aparência. Então, é isso. Eu tô com essa cara meio assim, porque eu tô muito, muito, muito cansada. Hoje eu acordei seis e meia pra ir pra cervejaria, que é o horário que eu sempre acordo. Trabalhei o dia inteiro, viajei, o voo atrasou, fiquei no aeroporto, e agora deve ser tipo meia-noite e meia, uma hora, eu ainda vou comer, deitar, e às cinco e meia eu tô acordando, porque eu tenho que tomar banho, alvar cabelo, me arrumar, porque às 7h45 eu passo o carro pra me levar pra gravação. Chegou o meu iFood. Isso poderia estar sendo um vídeo patrocinando pro iFood? Poderia, mas não, só tava uma pessoa com fome, que não tinha mais serviço de quarto. Poderia ser um patrocínio do Jato agora? Poderia, não é? Pedir. Temmaquineos! Dois temmaquineos! Ah, meu Deus! Que minúsculos! Com batom já todo ferrado, com óleo de coco no cabelo e acompanhada de meu breges, porque eu não sou e obrigada a nada. Esse foi um vlog muito louco, talvez um pouco sem nexo, mas eu acho que foi legal pra vocês conferirem um pouco mais do meu dia a dia, ver os meus pais, ver o caramento que eu fiz nos dentes, o que mais? Pode ter um papo cabeça e é isso, espero que tenham curtido. comentar aqui embaixo, brilha, beijo. Beijo. tchau, tchau, tchau.